Você se sobe no pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentada, e pina, e pina essa bunda Só cachorra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça, cuidado pra não masgar Cuidado pra não masgar, vai E pina essa bunda, 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 bunda Só cachorra, e pina essa bunda Anda, 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 and pina essa bunda Bote, 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 bote Bote, 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 bote Bote, 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 bote Bota, bota, bota pra crescer Que a mão não tem medo Cacorra, vaca, vaca, vaca Você é esse solinho que vai te hipnotizar